Pessoal, eu estava tentando fazer um pão aqui nessa batedeira mundial profissional B6 Só que ela parou de repente, às vezes ela funcionava, às vezes ela voltava E aí hoje ela quis parar de vez, e sempre quando baixava a cabeça da batedeira E aí, sem encontrar nenhum vídeo na internet ajudando como resolver esse problema, eu decidi abrir ela Pra tu abrir ela, vai precisar soltar os quatro parafusos que tem aqui Em volta dela, que são os parafusos dos pés E vai precisar também soltar Essa trava aqui E essa outra trava aqui Que fica encaixada nas paredes dela Fica uma aqui E a outra fica aqui E aí tu vai precisar empurrar a peça com a chave um pouquinho pra fora Pra conseguir soltar Dentro dela Dentro dela Deixa eu ver se eu consigo mostrar Daqui de dentro Daqui de dentro, aqui mostra a chave Vai sair uma pecinha que vem da cabeça da batedeira E aí ela vai encostar Nesse switch aqui O switch, ele tem esse mecanismozinho aqui Que faz Fechar o circuito e fazer ela ligar Só que esse switchzinho Ele tava com a folga Tá muito escuro Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas ele tem Esse conjuntinho aqui Que faz A alavanquinha E faz fechar O contato lá dentro E aí Eu resolvi Colocando um pedacinho de papelão aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Tá vendo? Botei um pedacinho de papelão Um pedacinho de plástico Alguma coisa Pra aumentar A área de contato E fazer esse botãozinho aqui Ficar mais alto Agora esse botãozinho Ele ficou mais alto E aí Ele tá encostando Bem melhor Na pecinha Que vai sair daqui de dentro E aí Quando eu baixo ela Pronto Ela volta a funcionar normalmente Então Fica aí a dica Se você tiver Esse mesmo problema Com a sua Mundial B6 Dá pra resolver assim Termina de botar o parafuso Queria mostrar Essa peça aqui Essa peça aí Que vai encostar lá dentro E fazer o switch Entrar em ação Agora vamos baixar aqui Pra ver se ela liga Agora vamos fazer um teste Aqui pra ver se ela liga Pronto Pronto Perfeito Antes de terminar de parafusar tudo E aí Esse lado da tampa vai soltar E aí depois tu Puxa o conjunto Na tua direção Que ela vai soltar bem fácil Esqueci de dizer que Além dos parafusos aqui Dos pezinhos e da trava Tem mais um parafuso aqui Nesse buraquinho aqui E aí São cinco parafusos E duas travas Antes de você conseguir tirar A tampa do fundo Boas festas aí Bons pães E aí Tchau